Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerequada da nada É pirocada, pirocada, na xerequada da nada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada quebrada Não faz ele de cavalinha, trepa nele, solta e pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula DJ Tzinho é o brabo de novo Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, pros pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerecada da nada É pirocada, pirocada, na xerecada da nada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada quebrada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada quebrada Não faz ele de cavalinha, trepa nele, solta e pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula DJ Tzinho é o brabo de novo É o brabo de novo Tchau, tchau, tchau